Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na glock, com pete de treta, adaptada, na minha cintura Destino de vida, reclama na raiva, me siga, diz que me ama Treze no atento por causa do drama, hoje o duro, sem saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica, toda madruga Sarra na glock, com pete de treta, adaptada, na minha cintura Destino de vida, reclama na raiva, me siga, diz que me ama Treze no atento por causa do drama, hoje o duro, sem saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, toda madruga Sarra na glock, com pete de treta, adaptada, na minha cintura O destino de vida reclama nada, vai me esquivar, me esquivar Se matando por causa do dano, no YouTube, essa sala de tracama Essa mina é louca Quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver com outra Quer me dar no baile por quem me viu deslocada Essa mina é louca Quer sentar pros cria no plantão de madrugada Ter-teira sucessada é outra parada, entendeu? É um monstro! Tira-me e caíra daí! Toda madrugada sentar, queira, 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 que Toda madruga ela senta na pica, senta na pica Toda madruga, sarra na gola que compete de treta Adaptado na minha cintura, destino de vida reclama na raga Me xinga, diz que me ama, treze no atento por causa do drama O judô tem saudade da cama Toda madruga ela senta na pica, senta na pica Toda madruga, sarra na gola que compete de treta Adaptado na minha cintura, destino de vida reclama na raga Me xinga, diz que me ama, treze no atento por causa do drama O judô tem saudade da cama Toda madruga ela senta na pica Toda madruga, sarra na gola que compete de treta Adaptado na minha cintura, destino de vida reclama na raga Me xinga, diz que me ama, treze no atento por causa do drama O judô tem saudade da cama Tod Essa mina é louca, quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver com outra, quer me dar no baile por quem me viu deslocada Essa mina é louca, quer sentar pros cria no plantão de madrugada Não aguenta me ver com outra, quer me dar no baile por quem me viu deslocada Toda madrugada senta, fede, senta, fede, senta, fede, toda merda Essa mina é louca, quer senta, fede, senta, fede, tudo E aí